Você também caiu na Binari Beach, banho? É, porque tá danizado aí, mas tem um cara de atalho que caiu também. Renato, tem uma pergunta aqui de alguém que tá aqui no estúdio. Mas eu já caí em várias pirâmides, eu caí na pirâmide do INSS. Eu caí na pirâmide do... Eu caí como é o nome da... Eu achava que eu ia receber, pô, como é o nome que a gente paga. É 16% ao mês, eu pago... É de lascar, véi. O quê? Fumprev. Fumprev. Eu caí na pirâmide. Essa Fumprev, eu caí nessa pirâmide. Essa aí não tem como sair não, né? Eu caí na... Tem mais uma pergunta aí? Jesus, então, você sempre fala de momentos bíblicos, assim, nas suas falas. Você pode falar um pouco a respeito do posicionamento de Jesus com o imposto? Tem umas citações aí da parábola, né? Que ele fala da moeda na boca do peixe, né? Você pode desenvolver sobre isso? Jesus disse que não ia nem tocar no dinheiro estatal, não é isso? Ele pergunta de quem é essa cara nessa moeda, não é isso? Tu nem toca nessa merda, não é? Hã? Mas ele também diz dar a César o que é de César. Isso. E dar a Deus o que é de Deus. Tudo é de? Tudo é de Deus ou é tudo? Tudo é de César. Tudo que você tá vendo aqui foi criado por Deus ou não? Sobrou nada pra César, né? Não, não é de César, né? O quê? Vamos lá. Meu irmão, você esclareceu agora. César, no dia da tua exceção, que se lasque agora. Lembre dele na declaração. Mas é porque não era hora dele morrer. Ele não podia chegar e dar a real, porque senão ele ia ser preso. Os caras estavam perguntando pra ele ser preso, não é isso ou não? Tá botando algo a isca. Exatamente, jogou a isca. Ele foi... Não é isso? Sábio. Rapaz, não é possível, velho. Um cara desse tenha sido humano, né? É uma percepção e uma interpretação fora do comum. Não sei se é sua, mas eu nunca tinha visto dessa forma. Porque a gente sempre entende, Renato. Quando diz a Bíblia de dar a César o que é de César e dar a Deus... De quem essa cara é dele, então dê a ele, né? Perfeito. Porque a gente entende assim, que a gente tem que dar a César o que é de César. E dar a Deus o que é de Deus. Agora, essa interpretação sua, pra mim, foi a mais perfeita. Porque tudo é de Deus. Não, a mentira é do diabo. A moeda estatal é uma mentira. O Fiat pode dar ele, né? Isso pode dar reais, dólares pra eles. Isso aí, problema nenhum, não é isso? Isso é uma mentira. Tem outra aqui também. Grande Renato Três Oitão. Um abraço do Ojeda, do canal Bitcoin Liberdade. Ojeda aparece, inclusive, no treinamento. Foi um cara que ajudou bastante aí. Ele tem vários... Ele tem canal no YouTube de tutoriais também. Pois é, boa. Magnata. Esse também... Rapaz, esse cara... Esse Ojeda tem um esquema que valeu a pena pra vocês, véi. Você dá dois mil dólares a ele e ele agiliza sua identidade, documento fiscal, carteira de motorista, porra, todo no Paraguai. Aí, do Paraguai... Isso aí é bom, viu? Esse Ojeda tem um esquema bom aí no Paraguai. O Paraguai... Por que o Paraguai? Paraguai, Uruguai, o São Paulo e o Salvador. É, não tem... O Paraguai, o Uruguai, o Panamá e agora é o Salvador. Eles não têm Global Tax. Eles só têm Land Tax. O país só tributa o que você ganha ali. Inclusive, essas plataformas aí, quando você for abrir conta, se você usar o MP desse lugar e fizer o KSI com o documento de lá, é difícil... Nunca vai ter problema legal, véi. Agora, você tem que, de fato... Isso é interessante isso. Eu não sabia. Eu não sabia. Você falou o Paraguai hoje? Você acha que, no caso... Rapaz, o problema é morar num calor desgraçado, num lugar mais pobre que o Brasil, não é isso? Se bem que tem muita gente que mora no Paraguai e todo dia vai no Brasil, em Foz, não é o cara atravessando, não é isso? Depende de uma coisa, é morar em Assumpção, né? Isso é até morar em Foz, né? Tem que ver onde é que o cara vai morar, né? Foz já é frio, né? E existe a possibilidade legal também de dupla residência. Tem muita gente que tem uma residência legal no Brasil e tem uma residência legal fora, mas aí a situação do contador tudo já complica, né? É. Tem outra pergunta aqui, Renato. Mas não tem possibilidade... Eu não tenho que declarar o que eu tenho fora do Brasil, né? Tem, porra. Se você não tiver outra residência fiscal, você tem a obrigação de declarar. Aqui no Brasil? Tem. E como é que eles vão saber que eu tenho alguma coisa? Após, se eles descobrirem, você vai receber um pepino criminal, né? Se eles descobrirem, dá acesso ao que é de César, dá dentro do que é de... A casa é minha, não é de César. Rapaz, eu declaro meu patrimônio no exterior também, eu declaro direitinho, eu declaro pra caralho. Você tem imóvel fora do Brasil? Não, não tenho imóvel, porra. Eu tenho imóvel nenhum, rapaz. Eu disse que imóvel que eu tenho. Acabou, não existe propriedade sobre imóvel. O cara diz quanto você tem que pagar por ano. Isso é alocação, porra. Hein? IPTU. Hein? IPVA. Paga? Aí o cara chega e diz, agora essa porra é minha, tome aqui X e sai. Ele que diz o valor. Não existe desapropriação ou não? Hein? Ele que diz quanto é. O imóvel é seu. Determina o valor. Ele determina o quanto você tem que pagar pra ficar ali e o quanto você vai receber pra sair. Não é, não é. É, porque assim, o que você falou do aluguel é IPTU, né? O que você paga tudo, né? E aí ela ficou na dúvida. Você tem ou não quer falar? Eu falei, não tem, não é, não é, não tem, acabou. Você é locatário, você tem direitos. Propriedade não é isso. Propriedade real, que é a soma de todos. Eu falei, por exemplo, que ele tem que tirar meu imóvel dali pra construir alguma coisa que seja... Nada. Eu não fico com sua cara, desapropria-se sacana, é só pra te dar uma lição nele. Acabou. Fez. Acabou, não precisa nem muito. Pois é. E aí, mano? Renato, você acredita que o Bitcoin pode passar um market cap de centri de dólares? Centri milhões. Enquanto não tiver limite... Enquanto não tiver limite de emissão, emissão de moeda fiat, não tem limite de preço pro Bitcoin nem pra nada. Você acha que uma água mineral pode chegar a custar mil reais? Pode. Pode. O grama do ouro era 10 reais, velho. Quando começou o plano real. 13, 30 agora. É a questão da escassez aí, por causa disso. A gente, o de água tá acabando. Não, pode. Não vale nada. Você tem um bolo, uma garrafa de água dessa é 30 dólares. Você acha que o grama de ouro daqui a 20 anos não pode custar 10 mil reais? E não vale nada. O ouro vale menos que hoje, né? Pode. Ah, entendi. Entendi. Entendi o que você quis dizer. É. Vai diminuir o preço da gasolina em real? Vai diminuir o preço da carne em real? Em dólar, o arroba do boi, tem três anos caindo, não é isso? Sim. Tá diminuindo o preço da carne pra vocês? Em real, não. Renato, você já leu Fausto II de Gote mesmo? Ou fica só tirando onda? Li a época, li a versão da escola lá de Fausto, do Mephistófalo, esse diante. Não li a original, não. Não tenho condição de ler a original em alemão, não. Li a versão dos guris lá. Essas obras clássicas, essas obras clássicas todas, eu só falo corretamente português e inglês. Eu só falo fluentemente português e inglês. Eu tenho noção de outros idiomas, porque eu morei num lugar, mas nesses lugares, todo mundo muda em um mundo. Você morou onde? Morei na Holanda, na Itália, na Alemanha, aí nos Estados Unidos. Mas em qualquer lugar do mundo que você for, as pessoas que têm dinheiro ou que têm formação acadêmica falam inglês. Se você for pra Alemanha, se você for pra Alemanha, em qualquer lugar, se o cara tiver dinheiro, ele fala inglês. Ou se ele tiver formação acadêmica. Não é isso? Não é. Não tem, velho. Pelo menos o básico, como é o what's your name? How much? Desenrola. Na hora, não é isso ou não? Minha mãe comentou um negócio hoje comigo, que aí eu queria perguntar a você a sua opinião. Eu tava conversando em casa com minha mãe, com minha esposa. Minha mãe passou uma temporada agora, um mês, na Austrália, e ela falou que os produtos da China que estavam sendo enviados pra Austrália estavam escritos em português. Isso deve ter alguma ligação comunista? Deve fazer igual no mundo inteiro, né? É capaz desses bichos fazerem igual no mundo inteiro, né? de ter a etiqueta ou era alguma coisa que vinha pra cá e mudou de ideia e mandaram pra lá? Mudou no caminho. 38, eu tenho 13 anos. O que você acha que eu devo fazer? Trabalho de menor aprendiz ou estudar concurso? Tem que ver, velho. Não sei dizer. Tem que ver se você tem que descobrir sua vocação e as necessidades de sua família. Eu acho que você tem que começar a descobrir sua vocação. 13 anos. Rapaz, o cara tá assistindo um conteúdo desse aqui de 13 anos, tá de parabéns. Não é que... Rapaz, esse menino vai ser precoce, hein, velho? Hein? 13 anos, rapaz. Eu já tava pensando em concurso. Em concurso. Concurso em emprego. Ele tá certíssimo. Era um congolóide, velho, velho. Vai ser novo maquinata lá. Rapaz, eu pensava em Playmobil com 13 anos. Certíssimo, 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 certíssimo. Não, tá de parabéns, brocou. Inclusive, no início do seu discurso aqui foi uma coisa que você falou que adianta a faculdade, tanto o curso e... né? O cara mais rico do mundo que você falou aí, ele não tem. É, aprendi. Vem cá, como é o nome do brother? Deixa eu ver aqui. Não aparece não que foi pelo... Rapaz, se você for craque, é jogar futebol, velho. Fica milionário. Hein? Tá ruim? Agora tem que ser craque, é top. Se você é de médio pra baixo, você tá lascado, né? Hoje o futebol já não é mais pra craque. Até o futebol tem interferência a empresários. Não, tem. Mas o cara tem que ser bom. Não adianta ser ruim, tem empresário, né? Tão dando apelido nele de 3 oitinho. O moleque, 3 oitinho. Rapaz, esse menino é miserável. Depende, velho. Inclusive, tem vários... Aqui no Bahia não tinha um cara que comia todo mundo? É um moleque como esse, né? Não tinha um pedófilo aqui no Bahia com o nome do cara? Tinha no Vitória também. Lá no Santos, o cara quase foi preso, né? A base é pegar os moleques da... É, não tem um negócio? O cara lá que deu pau, o cara que deu pau na mãe de Neymar não disse que virou viado na base do Bahia? Como é o nome do cara? Como é o nome do cara? Rapaz, que disse que deu uns pau na mãe de Neymar. Neymar mesmo chamou o cara de viado. Ele disse que virou viado na base do Bahia com o nome do cara? Eu não lembro, não. Inclusive, namorou um cara que era administrador que mandava lá, que era o cara do comando lá. O cara, rapaz, não teve um cara que deu uns murros, pegava a mãe de Neymar, meteu-lhe a porrada, Neymar chamou o cara de viado, disse que era homofobia, não sei o quê, não teve negócio desse? Imagina, velho. Você descobriu que o cara era viado, que seu padrasto era viado e ainda dá pau em sua mãe, que situação do cão, hein? Eu lembro disso, mas não lembro. E você não pode nem chamar o cara de viado, ele pode dar pau em sua mãe, ele não pode nem chamar o cara de viado, né? Não é preconceito, não é preconceito. Ele pode dar murro na cara, pode comer, dar murro na cara de sua mãe, imagine, velho. Hein? O quê? Tiago, tem outra pergunta que a gente tá querendo ali em sua raquinha, perguntando, Renato, comprei Bitcoin no Nubank, como sacado? Eu gostaria de ir pra futebol, mas voltando, esse negócio tem que ver onde é que você bota seu guri, não é isso ou não? Tem que fazer as peneiras, mas o pai tem que estar colado ali, não é isso ou não? Não tem que ir, e o negócio de o cara dar uma chupadinha aqui, não sei o que, nada, não tem que ter essa conversa, não é isso ou não? Ah, você vai subir pro principal, só paga o preço aqui, não é isso ou não? Claro, não é. Não é? Aí fizeram essa pergunta pra você aqui, Renato, comprei Bitcoin no Nubank, como sacado? Não saca, né, velho? E você perde 12% pra comprar e 12% pra vender, né? O Nubank tem Bitcoin agora? Ele vende um sintético de Bitcoin, um negócio que não tem como sacar e que cobra 2% e pouco pra você comprar ou pra vender, e aí ele fica com 4%, não é isso? Não, pra ele é bom, pra quem quer se expor financeiramente, sem fazer autocustódia, é melhor do que botar em como é um lugar que você botou? Tesouro direto? Não, é binário e bit. É melhor do que binário e bit, né? É um pouco menos arriscado do que a binário e bit. Mas você não tem como sacar o Bitcoin, né? O quê? Na binário e bit sacava o Bitcoin, né? A binário e bit sacava o Bitcoin, não sacava. É isso, em alguns aspectos é inferior e outros é melhor, né? Isso ou não? Você também querendo a binário e bit, foi eu? É, porque tá danizado, mas tem um cara de otário que quer também. Renato, tem uma pergunta aqui de alguém que tá aqui no estúdio. Mas eu já caí em várias pirâmides, eu caí na pirâmide do INSS. Eu caí na pirâmide do... Eu caí como é o nome da... Eu achava que eu ia receber, pô, como é o nome que a gente paga. É 16% ao mês, eu pago... É de lascar, véi. O quê? Fum Prev. Fum Prev. Caí na pirâmide, essa Fum Prev eu caí nessa pirâmide. Essa aí não tem como sair não, né? Você conseguiu sair? Não, pô, você pode sair. É só você ir pra aquele merda Bahia, como é Fum Bahia, como é o nome. Não, é o quê? Não, pô. É sem Bahia. Vocês, eu não sei, mas o servidor civil pode ir pro INSS agora, não é isso ou não? Eu sabia que... A gente militar não. É isso, você pode ir pro INSS, aí eles dizem, beleza, você vai embora. Você vai embora. Você vai embora. Não, quem entra agora na polícia ganha mais que eu, porque o meu líquido, porque eu pago 17% de... Sobretudo. Se ele for pro INSS, ele paga só a sua vitória de INSS. Quem entra agora na polícia ganha mais que eu. O quê? Entra agora. Quem entra agora na classe 3, na classe 3, ganha mais que eu na 2, porque o... O salário inicial do perito é quanto? O quê? O salário inicial do perito é quanto? Porra, líquido de uns 10 pau e... Na classe 3. Na 3. É a gap J3 do caso. Não sei dizer. É gap alguma coisa. Deve iniciar líquido uns 10 pau, dependendo da carga horária também. Se for... O cara tem que ir reduz. O cara normal, 24, 72. Hora extra tem tudo, né? É isso. O cara normal, sem hora extra, sem porra nenhuma. E o cara 24, 72. Porque tem gente lá também que é 30 horas, não sei o quê, não tem isso? Sim. O cara deve entrar iniciando, ganhando uns 10 pau e líquido inicial e terminar a carreira com 18 ou 19. Agora, sem cargo, sem extra, não é isso? Sim. É isso. Rapaz, aqui no estado da Bahia, meu irmão, diária, extra e negócio, às vezes o cara ganha mais que o salário, não é isso? Depende da posição que o cara tiver na administração ou não. Não consegue. Ou não? Não consegue. Essas forças especiais, COE, não sei o que lá, depende do cara for, depende das amizades, não é isso? Hein? É. É a indicação, né? Ou além do salário... Eu mesmo ganhava mais extra. Tirava também mais salário... É isso, mas o desconto não é no líquido, não, velho? É no bruto. É no bruto. Eu, quando tava tirando isso, tinha de processo, pagava 1.600 de imposto de renda todo mês. Os oficiais hoje em dia, quanto é que tá começando do tenente ao coronel? Quase o 9 mil, velho. É isso, começa com 10, é isso. É mais ou menos parecido com esse negócio. É um pouco menos no início, não é isso? Porque também os caras é molecote, não é isso? E depois termina com os 20 contos. Tem os comandos e tal, que geralmente é o que engorda a porra. É isso. É isso que era pra ser 20 puro, mas sem comando nenhum. Se o cara fosse mesmo, não assumisse nenhuma... Não é isso? Não, o último comandante... Ele vai pro 40... Não, foi quase 70 mil. Não, pô. Mas ele não vai de 70 mil do que tá no salário. É porque não pode ultrapassar o salário do ministro. O 70 mil não é salário de coronel. O salário são as incorporações dos comandos que o cara vai ficando, não é isso? Ali é tudo cargo, não é isso? Não é o salário, não é. Não é o salário, é tudo cargo. Cargo, símbolo. Símbolo, estabilidade. Isso, exatamente. Tá nervoso ele quer me fazer Renato, você acha que o transplante do Faustão, coincidentemente, os dois transplantes deles vieram da ilha de Marajó? Rapaz, eu não faço a mínima ideia, velho. Tem que perguntar pro Paulo Pavese. Ele tá dizendo que veio da ilha de Marajó, não? Ele que é especialista nisso aí. Não é Paulo Pavese o nome do brother? Eu acredito, já falei isso uma vez publicamente, eu repito. Não deveria, o governo não deveria gastar um centavo estimulando pessoas a fazer cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é um tratamento físico pra um problema mental. E a prova disso é um cara chamado Angus Barbieri, que ficou de boa, sem nenhum problema de saúde, fazendo 150 dias de jejum, não é isso? Ah, mas o cara... O cara é obeso mórbido, ótimo, ele não vai ter que... Ele só vai levantar pra conseguir pegar comida quando já tiver perdido uns 40 quilos, não é isso? Hein? Você vai dar água a eles, vai dar sais, não é isso? Os minerais. Porque os minerais e tal, né? Angus Barbieri, pesquise aí. O cara ficou 150 dias fazendo jejum, não tava de boa. Ainda viveu 40 anos depois, né? Sem mais. Vem bariátrica. Tem mais um paixete aéreo? Ah. Tem um aí que eu tô vendo aí, Vinícius. Mas o cara que faz cirurgia bariátrica, você não conseguiu controlar o quanto você conta. É um problema físico e mental. É um problema físico e mental. É um problema mental. Hein? Conheço muita gente que fez e voltou ao que era. Volta porque o psicológico da pessoa continua mesmo, não é lá. Na verdade... E fisicamente não couber, o cara começa a beber álcool, não sei o que lá, conseguir outra caloria de outras maneiras, né? Sim, sim, sim. Sim, exatamente.